Fala galera do canal Cedrex React, Cedrex mais uma vez com vocês e hoje galera para mais um vídeo de reação. Mas antes aí do vídeo galera, quero deixar os meus agradecimentos a galera que tem participado no chat aí, sempre pedindo aí vídeos para que eu possa reagir galera. E hoje exatamente a gente vai estar reagindo a um pedido aí, um vídeo pedido por um inscrito aí, que foi o Jonas Baca, que pediu para a gente estar reagindo ao rap do Trafalgar Lan, do One Piece, do canal eRap, beleza galera? Então não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, pedindo aí o vídeo que você quer que eu reaja e também inscreva-se no canal do Cedrex e ative o sininho de notificação para você ficar por dentro do que rola aqui, beleza? Então galera, então solta a vinheta! Beleza? Então galera, vamos lá para a reação do vídeo, o rap do Trafalgar Lan, do One Piece, do canal eRap. O vídeo original, o link do vídeo original do canal eRap vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E aproveite e se inscreva aí lá no canal do eRap, que tem muito rap legal lá de anime, beleza? Então galera, então em 3, 2, 1, solta! Caraca, mano! Caraca! Caramba! 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 Caramba, muito bom, galera Nossa Nossa, velho Nossa, velho Nossa Nossa, velho Caraca, mano Galera, se inscreva no canal do iRap aí Muito show, cara Cara, letra muito massa, mano Gostei Legal Que legal, hein Que legal, hein Ficará na descrição Nossa, velho Até a próxima Muito show de bola, galera Espero que vocês tenham gostado aí do rap do Trafalgar Lan One Piece Do canal iRap Não esqueça aí de se inscrever lá no canal Do nosso mano aí Que é muito show de bola Gostei muito, cara, da letra Beleza? Então, espero que vocês tenham curtido aí Mais esse vídeo de reação do Cedrics Um grande abraço Fui Tchau 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 Tchau